Fala galera, beleza? Eu sou o Ultra e hoje eu estou aqui com o vídeo de novo código do PKXD Dando gemas e moedas próprias, dando gemas e moedas Galera, agora é sério, o próximo vídeo é mostrando toda a nova atualização do PKXD, ok? Ó, então a atualização já tá pra espera, agora vamos lá pegar o código Primeiro você vai lá na loja, vai lá pro lado e é esse código aqui, ó E eu anotei R cifrão Vamos ver se o código ainda está disponível, vamos ver o que ganha Calma aí, eu já volto Galera, desculpa, eu coloquei o código errado Agora vamos lá É sem K Y K Y W N Calma aí K Y N Cifrão C R Y Zero Cifrão Vamos ver o que ganha Vamos ver, vamos ver Eu peguei o vídeo do PKXD Não joga Esse é o código Eu vou até Calma aí, eu vou ver de novo Galera, o só mamãe não joga Que foi por onde eu peguei esse código Parece que ele não está mais válido Infelizmente galera, ele não está mais válido Eu acho, né, porque eu tentei de todas as formas Vi lá Está gravado E vai galera, o próximo vídeo é a certeza da próxima atualização Do PKXD, ok? Que vai ser arquivos Eu não posso soltar os spoilers Porque eu não sei como soltar os spoilers Com a imagem Mas eu vou ver se eu trago antes da nova atualização Mas galera Adeus, carnaval e até o próximo ano É isso Ah, o código estava inválido Desculpa, mas deixa o like, se inscreve e compartilha Porque eu só vou revelar o próximo especial com 45 inscritos Aí 50 vai ocorrer o especial, beleza? Por quê? Porque senão ia estar muito, muito na cara E eu não quero que esteja muito na cara Tá? Então foi isso E tchau Tchau